A paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos vocês que já estão aqui na sintonia do nosso canal da Live da Fé. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos. Deus tem uma palavra poderosa pra você que parou. Porque não são todos que param. Mas você parou porque Deus tem uma palavra poderosa pra tua vida. E se você chegou aqui é porque você precisa ouvir. Então já vai entrando, dando seu glória a Deus, dando seu like. Preparando seu coração. Porque esta palavra é exclusivamente pra você que está aqui. Glória a Deus. Já entra dando seu like. Já vai nos comentários e coloca seu pedido de oração. Olha a palavra que Deus manda entregar pra tua vida hoje. No livro de Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Versículo 17. Toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor que vem de mim, diz o Senhor. Às vezes tem pessoas que se levantam contra a nossa vida pra nos matar mesmo. Porque ela olha pra tua vida, ela te inveja. Ela olha pra tua vida, ela não se conforma de Deus te usar da maneira que Ele te usa e não usa ela. Mas mal sabe quantas vezes ela está dormindo na madrugada e você está de joelho no chão. Ela mal sabe que teu joelho está calejado de tanto que você ora, de tanto que você busca. Mas essa palavra é tua. Toda ferramenta preparada contra a tua vida diz o Senhor não prosperará. Você está entendendo? Podem te odiar. Podem se levantar. Podem te criticar. Podem te tacar pedra. Podem olhar pra você e dizer, não, essa não vai longe. Ei, mas eu quero dizer pra você que ainda que existem pessoas que tentam te parar, mas o legado que Deus tem pra tua vida não vai barrar. Eu quero que você pegue essa palavra pro teu coração neste momento. Pode ficar te afrontando. Pode te levantar falso. Podem dizer, ah, não vai muito longe. Podem olhar e dizer, ah, vou tacar pedra. Porque, oh, minha irmã, não te assuste. Porque a árvore que não tem fruto nenhum, ninguém atira pedra. Você vai tentar tacar pedra numa árvore que não tem fruto? Você vai tentar pegar fruto numa árvore que é seca? Não. Estão te atirando pedra? Porque você está dando fruto. Estão te crucificando na maneira de dizer, com palavras, com ações, apontando o dedo. Toda ferramenta contra a tua vida não prosperará. Podem tirar de você o que quiser. Mas o legado, o propósito, aquela missão, aquela obra que Deus entregou nas tuas mãos, esta pessoa não tira. Você está entendendo? Deixa Deus fazer justiça por você. A obra é dele. Você é escolhido de quem? Dele. Então, portanto, não se assuste. Olha, poxa, como as pessoas se levantam contra a minha vida. Como as pessoas tentam me crucificar. As pessoas tentam me apedrejar. As pessoas se levantam. Ei, estão se levantando é porque você está agradando. Agradando o homem? Não. Agradando a Deus. Continue, diz o Senhor. Prossiga, diz o Senhor. Sem olhar para as afrontas. Sem olhar para as acusações. Sem olhar para aqueles que olham para você de lado. Deixa para lá. Deus está no controle da tua vida. Foi ele que te escolheu. Foi ele que disse, essa é minha escolhida. Essa é minha ungida. Pode levantar o que quiser. Porque é toda a ferramenta que se levantar contra a vida dela, não vai prosperar. Receba essa palavra para a tua vida nesse momento. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor. Estou diante da tua presença. Juntamente com essa pessoa que tem sido criticada, tem sido discriminada, tem sido afrontada, tem sido caluniada, tem ouvido coisinhas com o nome dela. Ela sabe, Deus, coisas que ela não disse. Pai, entra com a tua providência. Esta palavra é para esta vida. Então entra com o teu fortalecimento. Entra com o teu renovo. Que toda palavra que vier para tentar derrubar, entra aqui e sai aqui, Senhor. Não deixa ela levar para o coração dela. Porque quem escolheu foi o Senhor. E é o Senhor que capacita. É o Senhor quem fortalece. E essas pessoas que tem tentado da rasteira, orado contra, ei. Elas vão ter que olhar na vida desta pessoa e dizer, é verdade, não pegou. A ferramenta não pegou. Porque a tua palavra hoje é, toda a ferramenta preparada contra a tua vida. Toda a língua que se levantar contra ti, não prosperará. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que essa pessoa continue caminhando, de cabeça erguida. Sabendo que o legado que o Senhor colocou nas mãos dela vai até o fim. Ela não vai desistir. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Deus abençoe poderosamente. Receba esta palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Às 18 horas estaremos aqui ao vivo, trazendo uma palavra poderosa para o teu coração. Deus abençoe.